Vambora Vamos que vamos que vamos que vamos Tentar não morrer Unicórnio Games Girls disse hoje em dia Dino e Zinca disse estou torcendo para Numa Dino e Zinca disse oxy é 100% calabreso Dino e Zinca disse só estava perguntando Cacá Isso não cabe não é Isso não cabe a nuca é Isso cabe a nuca e acabou Quantos veio Camis de lisa disse TH bebeu suquinho hoje Lili Nogueira disse Kkk é infinito Olha ele ai Dino e Zinca disse não morrer Dino e Zinca disse não morrer E aí Miguel Unicórnio Games Girls disse é assim que você quer ser moderador Dino Deu para ir Ele que foi lá então vambora Vamos deixar Foi boa Dino e Zinca disse Dino e Zinca disse a mula Unicórnio Girls aqui Quase que ele veio aqui Vos Miguel que disse está sendo carregado né Kkk O menino já foi lá Estão mais acostumados que eu Estão indo direto Eu zerei isso ontem sozinho Miguel Zerei sozinho ontem Aqui né Nessa parte Tá onde que tá faltando uma Ué Ah foi tá Pensei que faltava uma Vezinho disse mentira ele foi carregado Não 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 Nada Ele tá aqui marcando Que eu sabe que é Que eu sabe que é É qual É aquela de lá Cara Eles já estão acostumados aqui Eles sabem certinho por onde ir Qual o momento certo Eu peguei ontem o momento certo, mas já que eles estão indo, vamos lá. Dino e Zinca disse Oxi-Th sendo carregado. É ruim, Dino. Você disse que tem que zerar o Pressure agora, pó. É, o Pressure eu vou tentar zerar sim, em live. Só falta ele, né? Só tá faltando ele. Dino e Zinca disse você já chegou na 200 solo. Sim, sim. Boss Miguel que disse ele já é mais chato o final. Vou voltar. Não quero zerar não. Bezinho disse para de mentir TH. Foi solo sim, meu Bezinho. O segundo grau de secreto foi carregado por mim e é o hippie. Ah, não, não. Vocês morreram lá no coisa lá. A hippie não. A hippie ainda veio até aqui, bem longe. Boa nada. Boa nada. Boa nada. Boss Miguel que disse cadê a Siki pra zerar. É, a Siki sumiu, né? A Siki tá sumindo. Boa nada. De Nino e Zinca disse Oxi-Th nem jogar solo, imaginar chegar na 200 solo. Ué, o outro morreu? O outro menino não morreu? O outro menino disse foi carregado sim. Cadê o outro menino? Não tinha mais um com a gente? Boa nada. O outro menino disse KKK falo nada sou o servo KKK. Boa nada. Boa nada. Boa nada. Bezinho sabe que eu sou o cara, né, Bezinho? Boa nada. Boa nada. Boa nada. Boa nada. Boa nada. Biosinho, vai aprendendo aí, hein, Biosinho. O dinuzinho já disse que foi carregado de novo. Foi carregado de novo. Foi carregado.